Quem aqui não tem aquela tia que comia banha de porco, gordura, nunca comeu arroz integral e das frutas passava longe e viveu até os 97 anos e ainda mais fumava e bebia. Por outro lado, quem aqui não tinha aquele jovem tio tão preocupado com a alimentação, só comia arroz integral, quinoa, brócolis orgânico, todo preocupado com atividade física e morreu aos 36 anos jogando bola. Eu sempre escuto essas histórias quando eu vou dar os meus encontros e oficinas de culinária natural. Vira e mexe alguém cita esses dois exemplos. Claro que eles existem, pessoas que não têm a menor preocupação alimentar e vivem até com alguma qualidade de vida aos 97 anos e aquele jovem tão preocupado com tudo que comia que não chega até os 36, existe. Mas não podemos negar também que são exceções e nós não podemos tomar as exceções pelas regras. A maior parte das pessoas, crianças, jovens e adultos, que não se preocupam com o que comem, naquele famoso eu como de tudo mesmo, como que está aí, é o que tem, quem come o que tem, come de tudo, a chance de viver com uma qualidade de vida é muito pequena. Tanto que as pessoas hoje estão fazendo exames laboratoriais e vendo colesterol, triglicérides e um monte de problema decorrente dos maus hábitos alimentares. Então nós não vamos tomar a exceção pela regra. E eu fico imaginando se essa tia de 97 anos, se ela comesse, imagina uma variedade de frutas, legumes e verduras e sementes e alimentos orgânicos integrais, talvez ela vivesse com mais qualidade de vida e vivesse mais. Esse jovem tio, tão preocupado com tudo que comia, talvez não chegasse, se ele fosse desregrado com a alimentação, talvez não chegasse nem aos 36 anos. Eu sou o César Obede, eu tenho dois livros de culinária saudável para as crianças. Um deles é o Rimas Saborosas e o outro é o Abecedário de Aromas. Espero que estes livros continuem nas escolas e continuem nas casas, para que a alimentação natural seja uma realidade prática, não somente discurso de que é importante. Um beijo bem saboroso para todos vocês. Obrigado. Obrigado.